Minha mãe começou a pintar com mais ou menos 30 anos. Nós morávamos na rua João Moura, em frente ao grupo escolar Godofredo Furtado. Minha mãe ficava no terraço desenhando as crianças saindo da escola, tanto que tem um quadro grande, tem mais de 100 crianças, pipoqueiro, professora. É o que eu me lembro mais forte do início. Ela fazia desenhos, pinturas, mandava para os salões de arte, era recusada, insistia, insistia, até que um dia ela foi aceita. E aí ela participava dos salões de arte moderna, arte contemporânea, não, chamava Belas Artes na época. Teve muitos prêmios e começaram a surgir os convites para expor em galerias, em São Paulo, em outras cidades. Ela expôs em Salvador e foi assim um sucesso. Os artistas de Salvador adoraram. Ela acabou ficando quatro meses lá. No ano seguinte, minha mãe foi para Paris, ficou um ano, expôs no Salão Internacional Feminino, isso era em 1957, mais ou menos. Expôs na Espanha. E numa das exposições, isso consta no livro, um crítico de arte, ele comenta que o trabalho dela devia ir para a parede, para a tapeçaria. Voltando da Europa, ela teve um tempo que ela ficou assim, muito retirada, mas sempre pintando, né? Depois voltou a expor em algumas boas galerias aqui em São Paulo, né? Mas aí ela já começou a ter os sinais da dificuldade para a pintura, né? Mas aí, como ela queria fazer o trabalho dela, ela começou a procurar na casa alguma coisa. Ela abria sempre as gavetas, até que um dia eu percebi o que era. Ela estava procurando esses quadros aqui, que são as toalhas de crochê que minha avó fazia nos anos 40, pintava o crochê. Tem aquela de flores, tá vendo? E nessa mesma época, que foram os últimos anos, ela ainda tentou fazer um autorretrato dela. E ela foi copiar de um outro que ela havia feito há 50 anos. E foi interessante, ela conseguiu copiar, mas o rosto ela não conseguiu, né? E fiquei contente dela participar com esses trabalhos para a exposição que vai inaugurar dia 27 de agosto. Eu acredito que vai ser uma exposição muito interessante, porque será ao lado de Samico e Tarsilã, né? Então minha mãe está muito bem acompanhada nessa exposição. E aí 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 E aí